Música Mas trabalhamos com uma certa dificuldade. A nossa ajuda começa a ficar menor. O Lar Santo Autônio dos Excepcionais cuida de 54 crianças com lesões cerebrais graves, proveniências de famílias pobres, que não podem arcar com os custos. Com cada criança, o Lar gasta cerca de 5 mil reais. No Abrigo João Paulo II, os funcionários repassam recursos para 13 casas-lares, onde moram 250 jovens. No Dia das Crianças, no Natal e na Páscoa, as doações têm um aumento significativo. Porém, a necessidade destas crianças vai muito além de datas comemorativas. Lecimari Moreno, que trabalha na área de gestão de arrecadação e divulgação da instituição, conta que neste Dia das Crianças os recursos não entraram como esperado. As doações reduziram consideravelmente. A questão de doações de alimentação e demais materiais que a gente utiliza. Reduziu também as doações financeiras, em dinheiro. Também a gente percebeu uma redução considerável. Para intensificar as doações e ajudar no mantimento da instituição, o Abrigo João Paulo II realiza diversas campanhas ao longo do ano. Nós realizamos campanhas específicas, como a campanha do material escolar, que geralmente é no início do ano. Depois a gente faz uma campanha de Páscoa, para doação de chocolates, bombons, essas coisas. Depois fizemos uma campanha para a realização da festa junina. E depois, Dia das Crianças e Natal. Não muito longe dali, o Lar Santo Antônio, os excepcionais, enfrenta problemas parecidos. Maria Bernadette Magalhães, vice-presidente do Lar e voluntária há 32 anos, conta que apesar da crise, é indispensável o apoio da sociedade. Nós temos uma lista de necessidade, sendo que o nosso carro-chefe mesmo sempre vai ser a fralda, porque são 50 abrigados, 4 mudas diárias, então a demanda de fraldas é sempre muito grande. Nós conseguimos já fazer o nosso planejamento e vamos capitalizando ele todo para o mês de dezembro, porque nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o que nós temos? Nós temos o 13º dos funcionários e temos as férias, onde existe um acréscimo maior no salário daquele funcionário que entra em férias e também naquele que vai substituir. Para adorar para o abrigo ou padriar uma criança, basta ligar para o número 3336-3754 ou acessar o site abrigojoampaulosegundo.org.br Para adorar para o lar, ligue para 3336-2422.